Música Fala ai meus amigos que acompanham este canal, meus amigos que acompanham meus vídeos Como é que está vocês ai? Tudo bem? Tudo maravilha? Tudo certinho galera? Opa, que bom né? Galera, hoje eu estou aqui gravando este vídeo a pedido de amigos do canal Tem uma galera ai no canal que está cogitando em comprar uma câmera nova para o canal do Saladinha né? Então essa ideia, para você que está conhecendo o canal hoje, essa ideia não veio do canal Veio sim de pessoas que acompanham o canal ai, tá bom galera? Então não se assuste não, tá bom? Antes de você apertar no dislike, você já vai lá no canal, já dá uma olhadinha lá nos vídeos Com certeza vai ter um vídeo bacana ai para você assistir e vai ter um vídeo bacana para você aprender alguma coisa De certa forma vai estar ajudando você ai também, tá joia galera? Então dá uma passadinha no canal primeiro, depois você volta aqui nesse vídeo E de repente se você achar que o canal do Saladinha merece ter uma ajuda financeira Para a gente estar acabando projetos, para a gente estar finalizando projetos E para a gente estar comprando também uma câmera nova Ai você entra aqui na descrição desse vídeo e pega o número da conta e colabore, tá bom galera? A gente não está pedindo valor nenhum, tá bom? Então o valor que você sentir que o canal deve ser ajudado, aí você faz então essa doação Maravilha galera? Então essa ideia não veio do canal e sim da galera ai que acompanha o canal Que está dando a maior força para o canal do Saladinha crescer cada vez mais E na verdade é o seguinte, se o canal tem verba, o canal vai fazer vídeo bacana para vocês assistirem Aliás tem projetos bacanas para mim finalizar, que eu gostaria muito de finalizar para vocês assistirem em casa Que é a nossa queridíssima roda d'água, que está parada por falta de verba Tem o nosso gerador de energia também com imã magnético, que também está parado por falta de verba Essa câmera que está dando problema, tem o nosso barco de madeira resinado, que também está parado por falta de câmera para fazer a gravação Com essa câmera ai não está dando lei, não está bacana, hoje eu consegui ligar ela para fazer esse vídeo ai E hoje também, se eu conseguir ligar ela de novo, a gente vai gravar a atualização da nossa incubadora de alevinos Da nossa incubadora de desovos, você não pode perder, vou gravar ainda hoje para você, tá bom? Coloco esse vídeo hoje e prometo para vocês que eu coloco o vídeo logo em seguida da nossa atualização da nossa incubadora Muito bacana, vou gravar um vídeo bem legal ai para vocês entenderem como que funciona, tá bom galera? Então eu fico por aqui, grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser E não se esqueça, na descrição do vídeo você vai achar o número da conta da minha esposa Vilma Alexandrina E você pode estar fazendo ai essa doação para o canal do Saradinha crescer cada vez mais E mostrar cada vez mais vídeos bacanas ai para vocês assistirem Valeu galera, grande abraço mais uma vez, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser